Olá pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar como preparar um fundi de chocolate. Vamos precisar de morango, banana, kiwi, uva, manga e abacaxi. Vamos precisar também de duas barras de chocolate, uma ao leite e um meio amargo e uma caixinha de creme de leite. Adicione o creme de leite e vai colocando o chocolate aos poucos. Quando estiver derretido o chocolate, desligue o fogo. Agora passo o chocolate para a panela de fundi, acendo o fogo e posiciono as frutas ao redor do fundi. Todo aparelho de fundi possui garfinho de cabo extenso que possibilita o mergulho da fruta dentro da panela. Vamos espetar uma fruta. Mergulha no chocolate Retire com a faca Com a colher, pegue um pouco mais de chocolate Olha como fica maravilhoso Come com o garfo e a faca E é isso pessoal Espero que tenham gostado dessa demonstração E também das dicas Façam um bom aproveito do seu fondi No maravilhoso fim de tarde E não esqueça de se inscrever aqui no meu canal Para me ajudar na divulgação E me seguir também no Instagram E ativar o sininho Para receber as notificações Sempre que tiver um vídeo novo no canal Beijos Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo